Eu acho que havia de haver mais entendimento se é esse o caso entre professores e o governo, não é, nas leis em que eles estão, das condições de professores, aliás, e então normalizarem as coisas, não é, os alunos andarem a estudar para os exames, chegam lá, está fechado e não há exames e depois não voltam a ver mais, não é, não sei se vai haver a segunda chamada nem se não, porque ficou, eu acho que havia de haver um consenso, não sei, isto era uma questão da gente pensar melhor e analisar bem essa situação, mas está bem, não está bem, não é.